Quem foi, vai, vai, toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica que for, quem foi, vai, vai, vai E aí galera, beleza? Nerdstone aqui com mais um vídeo de Factions Antes de mais nada, já pode desligar a música Porque hoje a gente não vai dançar, hoje é dia de trabalhar, cara Se cria vergonha na sua cara, vai se procurar trabalhar Porque a guerra lá foi da hora e tal Mas agora a gente tem que lidar com as consequências Na real que já era pra mim ter arrumado isso ontem Só que aconteceu que os comandos estavam bloqueados Justamente por causa do evento guerra E ninguém conseguia me recrutar de novo pra top Ou seja, eu fiquei lá isolado, mas danada Agora eu já voltei Eu tô tentando ver aqui se não ficou falha Porque pelo que eu vi, os caras tampou metade do buraco Eu acho que aqui, até divisória pra lá, eles já fecharam tudo Eu tenho que fechar todo esse resto E não só isso, tá? Eu não tô falando só de trabalho de camada, cara Eu também tenho que arrumar o claim Se você não reparou, o claim tá um pouquinho menor do que ele deveria ser Tinha 20 terras a mais lá Porque eu tirei justamente por causa do evento guerra também Como teve que fazer um troca-troca ali de membros Aconteceu um improviso de última hora Eu não tinha nem chegado a comentar, mas pra ir na guerra Foi preciso ter nível de espada Sabe quando você tentava entrar lá na dungeon e só dava depois do nível 25? Então, mesma coisa pra guerra Só que ali era nível 30 ou 50, se eu não me engano Quem não tinha nível de espada não conseguia ir guerra Às vezes eles faziam que só podia ir quem tinha armadura Quem só tinha P4 Mas nessa guerra só podia ir quem tinha nível de espada É ruim por um lado, mas também é necessário Porque pensa comigo Se não tivesse isso, ia dobrar o tanto de player lá dentro da guerra E olha que já tinha muita gente Agora se liberar pra geral, velho O servidor lá vai explodir Vai lagar o PC de todo mundo de FPS Assim já tava lagando no finalzinho Eu tive que diminuir as chunks ali Senão o PC não ia dar conta Já tava lag de internet Agora lag de FPS Aí já é demais, né? Tava ruim Agora parece que piorou Tem outro detalhe Muitos carinha aqui do servidor Que tem VIP Tem um monte de item na conta Stats Eles não queriam ser banidos Então pra poder usar hack e ter vantagem na guerra Eles entravam de conta fake Só que agora não dá, cara Porque como você precisa ter nível de espada A conta fake ela vem tudo zerada E assim você não consegue entrar Ué, mas não tinha um launcher anti-hack lá? Sim, ainda tem Só que ele não é obrigatório, tá ligado? Tinha gente lá tendo problema na instalação Então pra não deixar uma minoria ali sem jogar Eles liberaram Só que pra isso tem que confirmar o e-mail lá no fórum Tá bom Já aproveitando pra responder as dúvidas de vocês Eu vi gente comentando lá que não tava conseguindo instalar Não tem problema, cara Pode entrar assim por enquanto Mas aí se você for banido por hack Não tem muito o que reclamar, né? Sim, tá bom Ah, já até acabei enrolando demais aqui Fugir do assunto Mas como eu dizia A gente teve que trocar vários membros da facção Porque eles não tinham nível de espada Só que pra isso acontecer em segurança Eu tive que tirar uns 3 claim de cada ponta Porque senão o nosso poder ia cair A minha facção, os membros aqui Eles tem muito poder Só que os caras que vieram lá de fora Eles não tinham Ou seja, o poder da facção ia cair E a gente poderia ser claimado, cara Pera, por que que eu não tô com permissão? Será que eu quero esquecer de me promover? Não acredito nisso Só tem eu online e eu tô de membro Vem Que viagem é essa, véi Tá, vou poder arrumar as camadas Mas não vou poder arrumar o claim por agora Aí, só corrigindo o que eu falei no último vídeo Não invadiram só pra destruir a decoração, não Durante o evento guerra Um pouquinho antes, na verdade Quando eles avisaram que ia precisar nível de espada Alguém da facção veio e pegou alguns golem Bem pouquinho Só pra upar a espada mesmo Se você olhar aqui, ó O Edu Guerra Ele tirou 15 spawner de golem E botou aqui pra galera farmar E pegar nível mesmo Tipo, dane-se Nem quero drop bônus Não quero ferro Só que mesmo com esse pouquinho Os caras invadiram Só pra pegar essa mixaria Prejuízo não é o problema, né? O problema é que tem que ficar arrumando a base Arrumando as camadas Tudo de novo Preguiça Eu não sei ao certo se eles aproveitaram e invadir Enquanto a gente tava no evento guerra Ou foi depois que acabou, né? Porque a facção tava toda bagunçada O clã pequeno Os membros tudo trocados Gente que nem era da top Eu mesmo não tava na facção Eu tinha ido com a conta do N8 Dei o líder por outro cara É, parada chata É, só bagunça Tá maior bagunça Agora a gente tem que rearrumar tudo isso O pessoal que saiu, né? Porque não tinha nível de espada Tem que voltar Tem que ir expulsando os caras lá Que a gente convidou Só pra completar a facção E tem que terminar essas camadas Beleza Acabei Ou melhor Quase Eu não quero deixar uma falha aqui dentro Então eu vou cavar Até sair pra fora da base Quando você tem uma Toxov 2 Dá pra aproveitar e fazer isso Só que tá demorando Pior que eu tô perdido aqui no meio das camadas Agora é só eu vim preenchendo tudo de fora pra dentro E não vai ficar falha nenhuma Porque eu vou finalizar Finalizar a qualquer momento Nossa, quanto camada que não acaba mais Aí, beleza Acabou Acabou Agora sim Camadas arrumadas É só esperar o pessoal entrar Esperar isso aqui regenerar tudo E já vai dar pra botar os spawners Tá? Tem que arrumar aqui por dentro ainda também Mas isso aqui é pouca coisa Tá Aqui fechou Só que essa parte eu vou deixar assim aberta mesmo Porque aqui era um estoque gigante de baú Eu não sei se eles fizeram justamente aqui pra tentar explodir Achando que isso era um cofre cheio de sete pra guerra talvez Mas não cara Ali era só o baú Com ferro No caso não tinha nada né Porque a galera vendeu ferro Mas a ideia por trás disso É ser um armazém gigante Pra aqueles caras que não tem VIP Eles farmar E armazenando os ferro aqui Porque daí eles não tem que ficar lá na VIP Andando Teleportando pra vender Eles só farmam aqui Armazena tudo Chega alguém tipo eu Com tag youtuber Ou com VIP E vende cara Pelo comando barra vender ali É bem mais prático Agora Eu vou ter que te matar aqui Pegar uns ferrinhos Só pra fazer o balco com armadilha Nossa Como é ruim farmar o golem Quando ele não tá atrapado Ele fica fugindo Me lembra quando a gente tava jogando futebol com ele E pensando bem Tive uma ideia Que tal na próxima guerra Em vez de ser pvp Fazer um campeonato Tipo uma copa de futebol de golem Já pensou que da hora? Dois times lá batalhando por vez Aí vai se classificando Quartes de final Semifinal Até chegar no confronto final Que todo mundo vai assistir Tem um camarote gigante lá Arquibancada e tudo E duas facções empurrando o golem Pra um lado e outro Vendo quem faz o gol primeiro Nada a ver Não, pode falar Eu sei que você gostou A ideia É maravilhosa A base está pronta novamente E agora falta outra coisa Que eu ainda não consegui recuperar no último vídeo Sim, eu tô falando da minha espada Eu vou ativar aqui o cache de outro episódio E a gente vai ter mais duas chances A primeira já tá rodando E... Ganhei a espada Ganhei a espada Será que é? Será que é? Não é É uma espada bosta Ai cara Tinha que ser Tinha que ser Vamos lá Que tem a última chance agora Tá passando o pico Muita espada A pote também O perdiz Seria bom recuperar E eu ganhei outra espada É a glória Essa espada tem que ser Aquela boladona Não, é igual a primeira Não, é igual a primeira Não, é igual a primeira Ah cara, para velho, nem se eu quisesse eu teria tanta sorte de repetir o mesmo item sendo ele tão bosta. Vou até dar uma mudança drástica aqui de assunto porque eu não tenho nem comentários. Esquece isso e vamos falar de novo lá dos spawner. Não sei se você percebeu lá no histórico de movimentação, mas apareceu um reloginho aqui. Isso não é a cabeça do player, isso aqui é armazenamento automático. Lembra ontem quando eu invadi a PKT e os spawner saiu sozinho? Então, é isso daqui. Eu deixei um golem ali na base só para demonstrar. Quando passa um dia, ele sai sozinho. Ele guarda para você aqui automaticamente. Por sinal, a gente já tem 10 packs de golem. E depois disso, ele avisa que ele guardou, quantos ele guardou, o horário, tudo certinho. Isso aqui é bem da hora, dá para você saber se alguém traiu a facção, se alguém roubou alguma coisa. A não ser que o cara roube na picareta, né? Uns dias atrás também teve um episódio aí que eu nem comentei, mas sumiu uns golem. Até hoje a gente não descobriu se alguém trolando, se alguém roubou. Mas o que tudo indica, alguém veio e rapelou mesmo, porque não estava marcando ali nada no histórico de geradores. Só que mesmo com isso, mesmo com os caras explodindo os golem ali da farm de espada, ainda continuamos em quarto do ranking de valor. Olha só. E não só isso, mas também subimos para o segundo do ranking de invasões. É que assim, cara, esse ranking de invasões ele reseta. Não faço a mínima ideia quando foi a última vez que apagou tudo, mas estamos aqui, ó, quase em primeiro lugar. Eu quero que vocês comentem agora uma facção para a gente invadir de novo. E não só para invadir, mas para subir ali no ranking e pegar primeiro lugar de ranking de invasões. Já aproveita também e deixa o seu like, porque eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Muito obrigado por você que assistiu até o final. E valeu, fulanais. Tchau! Tchau! Tchau!